Um dos vídeos que eu coloquei aqui, que bombou aí, né, nos canais, todo mundo questionando, comentando. Ah, se era uma guerra já teria morrido todo mundo, pela lerdeza. Só que não é assim não, gente. O que acontece? Essa parte aqui, a terceira etapa, eu tô aqui no cadim, e aqui nós temos, olha, tá ali, trator que ele vai laminar, né, ele vai deixar reto pra colocação da esteira. Olha a esteira aqui, ó, eu estou pisando na esteira, né, estou pisando nela aí. Aquela esteira pesada que o pessoal tava transportando, o pessoal falando assim, Ah, mas aí, o pessoal colocando isso já teria tomado bomba, tiro do inimigo. Gente, essa é a terceira etapa. Primeira etapa é aquela etapa onde existe bombardeiro na praia, né, bombas caindo direto pra poder detonar o inimigo. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa é o que nós vamos acompanhar no outro vídeo, tá, no outro vídeo. Que é a etapa do desembarque anfíbio, né, aquela tomada de praia com os clãs, com a tropa, e eles fazem toda a área de segurança. A terceira etapa, aí sim, vem uma embarcação de desembarque de cargas gerais, né, onde vem justamente o trator, aí ele vem laminando, vem essa esteira que fica dentro do navio, tá, aí vem essa esteira também nessa embarcação, e aí ele começa a fazer o trabalho. E aí, essas imagens que vocês estão vendo agora, aí sim, acabou de fazer as lâminas, né, a laminação, e aí coloca a esteira, e a esteira vai ficar assim, ó. Pra quê? Na terceira etapa é onde chegam os caminhões com as tropas, caminhões com equipamento, caminhão com água, caminhão com comida, pra poder sustentar a tropa aqui, fazer aquela questão de manutenção da tropa pra avançar, tá. Então, tô deixando bem claro que essa etapa é a terceira etapa. Então, vamos falar, pessoal aí, questionar a minha teia truma de bomba, acompanha o canal, eu vou explicar cada detalhe, de cada situação, cada, sabe, bastidores que eu estou mostrando aqui, justamente pra você entender como funciona até mesmo o avanço militar. Eu vou estar passando todos os detalhes. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ficou faltando alguma coisinha aqui pra explicar pra vocês? Tchau.